Olá, muito bom dia amigos, terça-feira dia 28 de dezembro de 2021 e nós estamos no ar com mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Nesta edição nós vamos dar muita atenção para a produção de milho no Rio Grande do Sul que foi severamente impactada pela estiagem e esta quebra na safra gaúcha preocupa em muitos produtores. Mas por outro lado, se o milho vai mal no estado, a soja mais uma vez mostrou a sua força com o registro de um novo recorde nas exportações. Ainda nesta edição vamos atualizar os indicadores agrícolas, saber como fica a previsão do tempo nesta reta final do ano. Tudo isso e muito mais acessando o agrolink.com.br você fica por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Você pode acessar o nosso portal, receber a nossa newsletter e é claro, conferir o nosso podcast. E dentre as principais manchetes, eu destaco que os preços da soja chegaram a patamares recordes em 2021. A oleagenosa registra valores elevados mesmo com aumento na produção da safra passada. No café, o estado de Minas Gerais colheu menos neste ano do que em 2019. Nos dois anos, a cultura viveu a chamada bienalidade negativa. No arroz, o Rio Grande do Sul está prestes a concluir o plantio do grão. Cerca de 8% das áreas já se encontram em fase de floração. Falando ainda sobre o milho, o estado do Mato Grosso do Sul também vai ganhar uma nova indústria de etanol de milho. E o início da produção está previsto para o segundo semestre de 2023. Estes e outros destaques você confere lá em agrolink.com.br. Terça-feira começando, reta final do ano, então vamos até o portal agrolink barra agrotempo para saber mais como fica a previsão do tempo para o dia de hoje. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia! Olá Lucas, muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Seguimos com uma situação preocupante no centro-sul do país, justamente por conta da forte estiagem que a região vem passando. Mas além disso, na previsão para esta terça-feira, temos uma forte massa de ar quente e seco atuando na região. Essa massa de ar seco está atingindo em cheio o norte da Argentina e sul do Paraguai, indo até mesmo no sul do Mato Grosso do Sul. Então, para hoje, podemos ter temperaturas próximas dos 40 graus na grande região de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, extremo oeste de Santa Catarina, na grande região de Paranavaí, no noroeste do Paraná e na metade sul do Mato Grosso do Sul. Além das temperaturas muito elevadas, os índices de umidade relativa do ar serão muito baixos nos horários mais críticos e isso gera uma intensificação no estresse hídrico das plantas, porque induz uma maior perda de água para o ambiente. E contrastando com esse tempo muito seco, uma área de baixa pressão no leste do Paraná e de São Paulo poderá resultar em chuvas intensas, com características de verão, tendo a presença de raios, vendavais e queda de granizo, mas de uma maneira muito pontual, isolada e sem gerar volumes expressivos no decorrer do dia. Agora, outra região que vem passando por uma situação crítica é o estado da Bahia, e novamente vamos continuar com a condição de chuvas no sul do estado. E a respeito disso, na estação de Itamaraju, no sul do estado baiano, o acumulado supera os 700 milímetros neste mês de dezembro, e em Ilhéus as chuvas deste mês já representam 450% daquilo que seria esperado para o mês inteiro. E toda essa chuva acabou influenciando a lavoura de soja, sobretudo no oeste baiano, de acordo com o último relatório do Conab. E assim, além do estado baiano, no Maranhão, sul do Piauí, sul do Ceará e interior do Rio Grande do Norte e Pernambuco, também terá chuvas, com potencial para chuvas intensas no Piauí, com acumulados pontuais superando os 50 milímetros. Na região norte, as instabilidades também ganham intensidade, particularmente no sul do Amazonas, ao passo que as chuvas serão mais irregulares sobre o Tocantins. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente terça. Muito obrigado pelas informações e agora vamos até o Rio Grande do Sul falar sobre a produção agrícola que, em função da estiagem, já vem contabilizando os prejuízos na cultura do milho. Para atualizarmos este cenário, converso agora com o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, Paulo Pires. Presidente, nesta última semana do ano, qual é o panorama, ou melhor, o cenário da cultura do milho no estado gaúcho? Olha, Lucas, o cenário é dos piores. Nós temos, se consolidando no Rio Grande do Sul a cada ano que passa, um clima adverso à produção de milho do Rio Grande do Sul. Infelizmente, no Rio Grande do Sul está se tornando quase que a única forma de produzir milho com qualidade e com rentabilidade para o produtor, qualidade para a indústria e rentabilidade para o produtor através da irrigação. E a irrigação, infelizmente, é a implantação da irrigação. O produtor quer irrigar, temos condição de irrigar, temos energia, temos água, temos vontade do produtor, mas, infelizmente, as questões aí burocráticas da questão ambiental não andam, tá? A reservação de água é o grande problema. A reservação de água é sinônimo de flora e de fauna, é sinônimo de vida. Onde nós reservamos água, a natureza, ela vem de uma forma exuberante. Infelizmente, a situação é essa, por isso que a gente está com muita... A RTC divulgou uma quebra de 55% da quebra da lavoura de milho do Rio Grande do Sul, que daquele dia que eles divulgaram para cá, só se agravou. Agora, presidente da FECO Agro RS, existe alguma região mais afetada do que outra? Alguma região mais afetada? Existe sim, Lucas, regiões pontuais, tá? Existem regiões em que existe, por exemplo, 50%, 60%, inclusive tem regiões que já estão começando a colher. Aquela região de Santa Rosa começou a colher, aquela região de São Borja, das Missões, começou a colher. Ali também varia, às vezes, a quebra, mas nunca baixa aí de 50% de quebra do potencial da lavoura de milho. E reforçando, quais são as alternativas recomendadas para os produtores neste momento? É, a alternativa, como eu falei antes, né, Lucas? A única alternativa para produzir milho no Rio Grande do Sul é a questão da irrigação. Não vejo outra com segurança. Hoje, o custo de uma lavoura de milho é muito alto, então o produtor não pode, por causa de clima, perder. Então, a saída seria a irrigação. Infelizmente, hoje, ela ainda não é tão representativa. É importante, mas não é representativa na produção do Rio Grande do Sul. E a indústria de proteína animal, né, ela tem uma importância extraordinária. Então, nós temos que ter uma saída para produzir milho. Claro que os lugares onde estão plantando, principalmente aquela região mais fria ali, Vacaria, Lagoa Vermelha, né, ela deve continuar insistindo. Agora, realmente, a produção em todo o Rio Grande do Sul está bastante difícil. A questão do milho várzea também na região sul, onde se pode, as terras são mais úmidas, enfim, também pode ser uma opção. Presidente Paulo Pires, e como as entidades do Agro Gaúcho estão mobilizadas para auxiliar o produtor e ampliar o sistema de irrigação? Então, a questão da irrigação, o problema é a reservação de água. Nós, FECOAGO, Farsul, inclusive Fiergs e FETAG também, estamos num movimento muito grande de conversando com o Ministério Público, né, veja a palavra conversando. Nós temos entendimento de que a água, ela tem uma função social, né, a irrigação seria essa função social. Então, nós podemos, sim, usar parte de cursos d'águas, né, parte de APP para reservação de água. Nós não entendemos que a reservação de água prejudique a APP, né, aquela área de preservação permanente. Então, isso são tudo conversas que a gente está tendo com a promotoria. Infelizmente, isso não está andando no mesmo ritmo que a gente precisa. Outra questão importante é a questão da reserva legal consolidada, né. Hoje, se o produtor quer fazer um programa de irrigação, ele tem que ter uma reserva legal da sua área. Além da APP, a questão da reserva legal. E muitos produtores, né, já como um fato consolidado, eles não têm mais essa área para deixar, né. Daí tu precisaria comprar uma área em outro lugar para fazer essa reserva legal. Então, são coisas que o meio ambiente, né, é rígido. A lei ambiental mais rígida do mundo, né, ela, de vez em quando, ela dificulta o desenvolvimento de algumas práticas, né, como é o caso da irrigação. A gente não está, de jeito nenhum, aqui propondo a quebra da preservação do meio ambiente. A gente está, simplesmente, querendo mostrar, principalmente para as promotorias, né, de que a legislação, ela pode cumprir essa função social produzindo alimento, né, alimento importante na mesa dos brasileiros e do mundo todo, com preservação ambiental, aliás, com água, né, preservada, se usa essa água depois, quando chove, principalmente no inverno, se repõe essas águas e isso não tem dano ao meio ambiente. E além do milho, como o senhor enxerga também a produção de soja hoje no Rio Grande do Sul? Olha, a questão do soja, Lucas, nós temos diferentes situações também, tá. Nós temos em algumas regiões até que vem chovendo, tá, regiões pontuais e muito difícil eu te dizer aqui, região norte, região sul. A região sul, aliás, está muito bem, tá, a região tradicional de seca no Rio Grande do Sul, pelo menos até o momento, apresenta um bom desenvolvimento da cultura da soja, tá. Em alguns lugares importantíssimos na produção do Rio Grande do Sul, tipo Soledade, Itapera, Ibirubá, né, Espumoso, nós temos uma concentração muito ruim de áreas, inclusive sem plantar, que o produtor não conseguiu plantar. Nós estamos no final do ano e, infelizmente, isso aí, o soja já devia ter que estar com mais de um mês, mais de 30 dias, né, de plantio. Então, realmente, é uma diversidade muito forte, que não tem dúvida que hoje já existe quebra na produção do soja do Rio Grande do Sul. Está aí, portanto, esta avaliação do presidente da FECO Agro RS, Paulo Pires, que frisou que a produção de milho no Rio Grande do Sul, infelizmente, foi duramente afetada pela seca. Vamos adiante, vamos virar a pauta para falarmos sobre boas notícias também. É que o Brasil já alcançou um novo recorde nas exportações de soja e quem nos conta os detalhes é a repórter Elisa Maricheschi. Muito bom dia. Olá, bom dia, Rivas. Com o embarque de quase 83,5 milhões de toneladas de soja para o mercado externo, o Brasil chegou a um novo recorde na exportação da oleaginosa. Os números contabilizam o acumulado entre janeiro e novembro e superam o volume exportado em todo o ano de 2018. A expectativa no mercado é que, seguindo o ritmo atual, o volume total ao fim do ano seja de mais de 85 milhões de toneladas de soja exportadas. Mato Grosso e Rio Grande do Sul são os estados que mais se destacam na produção e exportação do grão. Juntos, os dois estados já enviaram mais de 45 milhões de toneladas. Os portos de Itaqui, no Maranhão, e Barca Arena, no Pará, também se destacam pelo incremento das exportações. Esta é a soja, mostrando mais uma vez toda a sua força, Rivas. Obrigado pelas informações. Agora espaço para os indicadores agrícolas. Milho, saca de 60 quilos, abre terça-feira, sendo vendida a R$ 95,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 93,00 em Campinas, São Paulo, R$ 89,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 86,00 em Uberaba, Minas Gerais, em Rio Verde, Goiás, R$ 81,00 é o indicador do milho, já em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 75,00. Este é o indicador do grão. Com estas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã.